Oi você, tudo bem? Eu sou o Dereck e esse é o vídeo do dia em que eu fiz 9 meses. Esse sou eu, como sempre, iniciando o dia bagunçando na cozinha. Mas olha só, agora eu gosto de desenho animado. De tanto ver meu irmão assistindo, agora eu também me divirto com as musiquinhas. Essa é minha mamãe, que vocês já conhecem, afinal o canal é dela. E como sempre, ela vem fazendo gracinha para me fazer sorrir. E eu me divirto demais. Puxa a vinheta. Ah é, estamos sem vinheta. Bom, no meu mesversário de 9 meses, o dia não estava muito bonito. Estava assim, chuvoso e muito, muito frio. Mas isso não impediu a mamãe de querer fazer exercício físico. Ela está nessa onda de querer ser fit. Aí logo me inclui nessas dancinhas dela. Confesso que às vezes não tem como não rir. Lá do sol. Está começando a queimar, né? Está começando a espantar. Braço. E cruza. Cruza. Quatro, três, dois, toca atrás. Vamos pular. E põe o chinelo. Solta o tronco. Ufa. Depois de tanto pular, de tanto suar, eu preciso tomar um banho, né? Tá certo. Eu sei que eu nem suei. Mas vou tomar banho mesmo assim, ué. Afinal, quero ficar limpinho. A hora do banho é uma hora muito gostosa. Refrescante. Mesmo nesse tempo frio. E olha o que eu sei fazer. A maior bagunça. A mamãe pira. E agora eu aprendi a me comunicar. Tô falador que só. Psss. É. Mas vamos ao que interessa. Hora de ficar limpinho. Na hora de pôr a roupa, eu faço a maior farra. A mamãe que lute. Opa. Mas o que que é isso aqui? Vixe, pessoal. Acho que desliguei vocês. Espera aí que eu já ligo. Prontinho. Voltei. Agora trocado e cheiroso e atrás da minha meia. Opa. É a mamãe. Ela vai brigar porque eu tirei. Lá vem ela com gracinha de novo. Não tem como não rir. Finalmente vou comer alguma coisa, né? Eu já tava até estranhando. Eu sim comer num vídeo desse. E olha só. Eu como sozinho, como vocês já sabem. Mas eu gosto mesmo é de brincar, né? Nossa. Eu tô me vendo ali no vídeo. Até que eu fico bonito, né? Vocês não cansam de olhar pra minha cara, não, é? Então vamos conversar um pouquinho. Brincadeira. Eu sei que vocês não entendem nada do que eu falo. Então vamos partir pra outra coisa. Finalmente fez um solzinho e resolvemos dar um passeio. Mas não se engane, ainda tá muito, muito frio. Olha aí, meu irmão. Tá bravo porque disse que queria ir passear no shopping. E a mamãe disse que não podia. Mas a gente sabe que ainda não é seguro ficar andando por aí à toa, né? Mas crianças, vocês sabem como é. Opa. Tô falando igual um adulto. Mas eu sou só um bebê. Foco em mim, mamãe. Foco em mim. Bom, gente. Nesse dia frio, não teve muito o que a gente fazer. Meu irmão já tá todo feliz agora. Tá até mandando beijo pra vocês. Se eu soubesse, eu também mandaria. Mas como eu não sei, vou pedir apenas pra você deixar o seu like. E se inscrever no canal. Tchau. Até o próximo.